Oi e aí meus queridos amigos eu sou Gaia e hoje eu tenho a honra de trazer para vocês mais um super gameplay aqui no canal trata-se de um jogo daqueles jogos você já se imaginou você criando um jogo você criando um jogo do qual você você se espelha alguma grande sucesso aí que você tem jogado na sua vida de repente você é um fã de Parasite Eve de Silent Hill de Resident Evil Metal Gear Solid Tomb Raider Pois bem meu amigo esse jogo aqui eu conheci há pouco tempo embora ele não seja um jogo novo ele não é novinho não mas tem cara de novinho um jogo com super gráficos um jogo de survival o que você joga com uma personagem feminina ruiva e você pega a faca pega pistola e combate o quê Zombies isso mesmo você combate zumbi não tô falando de Resident Evil 2 Resident Evil pôr de Verônica não isso daí é o tal do tem ainda as tem renda nas ela sem falar em inglês direito não mas é esse jogo aí que eu vim te apresentar hoje que parece o jogo tá todo em inglês cara não adianta que eu não consegui arrumar uma versão dele em português muito mesmo menos baixar uma tradução entendeu mas parece que ele retrata aí a história de uma ex-detento que vai parar numa cidade sombria como você tá vendo aí no vídeo uma cidade sombria a la Silent Hill né uma cidade mal assombrada ela ela desmaia no meio do caminho aí enquanto o ônibus bate vai acontecer daqui a pouco na cutscene aí a personagem vai andando um certo trecho até que desmaia no meio do caminho na estrada e logo logo ela é surpreendida a ao acordar ela desmaia e quando acorda ela já está dentro de uma mansão mal assombrada e aí e aí que as coisas começam aí a gente é obrigado a fazer pós não pegar item de sobrevivência como esparadrapo aqui você vai vendo gameplay aqui que aqui o que cura que o personagem é você usar esparadrapo mas fora isso o inventório é parecido com o Resident Evil o modo de de guiar o personagem os botões de ação e de interação então meu amigo se você não é inscrito aqui inscreva-se para estar acompanhando essa série que com certeza eu vou dar continuidade dela até zerar e a primeira vez que eu jogo não não diga a primeira vez é que eu só conheci o jogo esse dia né eu já joguei um pouco mais eu joguei muito pouco só joguei aí uns oito ou nove minutos de jogo foi muito eu achei esse jogo tão tão especial eu achei importante tá trazendo ele para o canal e viver as emoções junto com meus amigos inscritos Ok então vem com tio Gaia e bora para o gameplay que é o que interessa e vamos de new game é isso normal e esse cara vou dizer olha câmera nós temos essas seguintes a fixer que que me molde que você viu o personagem de longe igual o GTA e tem essa daqui que lembra mais o resident evil 3 de make 2 de então vamos nessa daqui e fica melhor para a gente ter mais interação com o cenário entendeu e olha o nome do lugar misto vale é o vale da da miss da fumaça do nevoeiro e tipo eu completei aqui cara os gameplays de resident evil 2 ou 3 como você bem sabe e ficamos órfãos jogos de terror cara eu andei sondando alguns jogos aí como fatal frames que também é uma boa pedida para o canal mas como eu acidentalmente cara me deparei com esse jogo aqui eu me vi é obrigado a tá fazendo um gameplay dele entendeu e se você gostar do gameplay aí gostar do jogo eu te peço que você deixe nos comentários aí que que você achou a sua opinião aí sobre esse jogo entendeu deixa sua opinião então aí se vale mesmo a pena fazer uma saga entendeu se você já jogou esse jogo se jogou outro parecido com resident evil e Silent Hill também eu gostaria de ouvir seus comentários também ok meus amigos então agora vamos deixar de em 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 vamos nessa e aqui a gente encontra um rádio aqui e não dá para pegar esse rádio olha aí como você tá vendo o jogo tá todo dia em inglês cara não tem legenda então muita das partes aqui do jogo que tem que fazer fãs não vai ser a moda antiga vai ser na moda na base do chute mesmo vamos a gente fazia antigamente quando não se tinha Google não tinha YouTube alguns playboyzinhos tinham dinheiro para comprar revista de detonado mas era feioso fazer aquilo era horrível e quanto a gente a gente que era mais pobrezinho só tinha o dinheiro da mesada para comprar o jogo tinha que um usar o cérebro do outro entendeu cada um é fazer a soma de raciocínio até que todos chegassem ao DEMO Nominador comum e destravasse o jogo e vai ser assim que vai funcionar aqui é uma pena que hoje ainda não tá sendo em live cara a live já expliquei na gameplay passado dos picos de online eu expliquei que tá acontecendo houve um pico de luz aqui na região queimou alguns suítes no poste da operadora que cobre nosso serviço aqui de stream de internet e com isso a internet está oscilante entendeu ela não tá se mantendo então é muito arriscado eu começar a fazer um gameplay fazer uma live de jogos assim até bacaninha até aí ela cair então é mais plausível tá fazendo a renderização aqui no meu computador e depois enviando o vídeo entendeu então perdoe o grande gai aí que logo logo a gente vai tá reestabelecendo nossas lives eu sei que vocês gostam de bater um papo comigo eu também sinto falta de bater um papo com vocês entendeu E aí 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 e tem esse lance também de você ir pegando itens chaves memorandos entendeu para poder decifrar cara a boneca tá toda baleada baqueada aí é que eu aperto tab cara e abre o inventório olha inventório que que lembra que que te lembra ó e aquela corrente sanguínea lá em cima lá vermelha o inventório pequeno aqui tá o esparadrapo eu vou usar ele ela ficou verde lá lembra o que vai ser antigo né até inventário é parecido aí eu já o boneco já para de ficar pegar para correr no botão shift aqui do teclado que corre aqui esse armário aqui eu vou pegar pegar uma roupa para ela não ficar com essa roupa de detento aí né vai que os zumbis ficou mais violento ainda TV ela com roupa de detento uma Knife e aqui para sacar Knife é o espaço e o botão esquerdo do mouse aí e ela dá tá com com a Knife mas eu já vi rumores e vi fotos também dessa boneca aí gente vai dando tiro também com uma pistola também entendeu e aqui aparece as coisas para gente vai escolher é bom vai escolher cara que mesmo que não abra não faça nada aí vai tipo que dando porcentagem para o jogo só vai mudando algumas coisas para isso daqui eu descobri na sorte cara olha só tem temos duas portas né essa porta aqui o certo seria usar esse lockpick aqui parece um lockpick eu não uso aí eu tento apertar esse botão aqui não faz nada parece que a energia elétrica tá parada olha o que que era para fazer usar a faca cara aqui ver se tem cabimento uma coisa dessa na primeira vez que eu joguei esse jogo os oito minutos que eu perdi de jogo foi aqui tentando fazer isso tentando sair dessa parte e aqui nós saímos do lado de fora aqui aponta a frente lá de pome fogo e vis-red alguma coisa eu devo ter que fazer para interagir aqui ó onde tá aquela mata ali e agora outra parada aqui que você vai surpreender para olha isso eu preciso desse item sendo que o meu inventório tá cheio que eu tenho que fazer aí você vai lembrar de residente eu vou zero né aquele residente da rebeca timbers aqui eu vou ter que deixar a faca no chão para que eu tenha espaço no inventário para pegar esse item aqui que é primordial porque que ele é primordial porque ele eu vou combinar com esse lockpick vai virar uma uma espécie de uma chave viu e essa chave agora se eu peguei a faca e essa chave eu vou usar aqui ó abre inventório vem aqui outra coisa nós temos a opções examine combine e livre quer jogar fora sendo que quando você jogar fora você não escreve no escala de vez você pode pegar o item de novo entendeu aqui a gente vai de uso e vamos abrir a porta e para esse jogo aqui eu arrisco dizer que os idealizadores os os camaradas que fizeram esse jogo aí estavam com com a mente muito cheia de residente eo e de de jogos de survival horror em terceira pessoa e agora só espero que não seja um jogo curto né você é um jogo índia um jogo pouco conhecido eu acho até estranho cara a ver se quando eu coloco no youtube aí buscas por jogos parecidos com jogos conhecidos e não vejo pessoas falarem desse jogo que tem ainda nasce eu acho até estranho isso é um jogo muitíssimo parecido com silent hill resident eo o carregamento aqui tá meio demorado e assim dá até medo cara porque que vai vindo e que vai vindo na na tela e na tela o carregamento aqui parece até um negócio de múmia é um caixão né parece né bom primeiro a gente vai vasculhar aqui embaixo a gente vai vindo ali né eu vindo ali né eu vindo ali né é o que parece parece que a porta até trancou ou é vindo aqui não é vindo daquela porta mesmo não é até bom acontecer isso que aí eu não fico preso entendeu e eu já tenho mais ou menos uma noção de para onde eu tenho aqui é mais esparadrapo é bom pegar é bom pegar quanto mais esparadrapo vier melhor para curar personagem se eu usar de novo será que esse sangue fica verde cara eu tenho medo de usar e ele continuar do mesmo jeito não ficar aquele verde forte sabe não vou usar não cara eu já não vou deixar assim e essa porta aqui a primeira porta que abre esse enxave aí no jogo aí olhando aqui a hora aqui ó no game play não ficar tão longa entendeu eu vou deixar um 20 minutos de gameplay tá de bom tamanho para gente e tem sobrevivência e cara boneca não quer pegar nada mas não é questão de inventário não é porque eu acho que não é para vir aqui agora cara acho que aqui eu tenho que vir com alguma coisa cara é alguma um bom lance aí de ligar energia elétrica ela não tá enxergando ali o jogo tá com essa gama assim o que eu coloquei ele assim entendeu ele é ele é escuro demais cara e eu fiz um teste de gravar esse gameplay desse jogo aqui antes de tá fazendo essa gameplay definitiva eu gravei ele pagando a original dele é um jogo escuro de mágica muito escuro eu sei que o jogo de terror tem que ser obscuro né para dar um susto só que ele é tão escuro cara atrapalha atrapalha tanto na na minha jogatina como vocês também tem uma visão boa do jogo entendeu por isso que eu coloquei ele desse jeito aí com a gama forte ou seja contraste alto e agora vamos lá para cima parece que é para lá mesmo tem que fazer alguma coisa Eu tenho pensando que eu vou ligar uma energia elétrica para e para poder alguma aí se a porta não vai abrir eu acho que olha assim a ambientação bacana para esse jogo tem E com aquele aspecto de terror, sabe Dos filmes do Alfred Hitchcock Do John Romero Estilo Resident Evil mesmo, cara Olha lá, aqueles quadros antigos Aqueles candelabros antigos Porra, cara, muito maneiro Muito maneiro, gostei, gostei Já me apaixonei por esse jogo Aqui nós encontramos o primeiro zumbi do jogo Espero que não seja o primeiro de muito Olha lá, até essa cena lembra Resident Evil 1 Lembra daquela cena da aparição do primeiro zumbi? Que era ele comendo um cadáver? A mesma coisa E eles correm Olha, eles correm Eu só tenho a faca por enquanto Isso, ele cai logo Morreu Só não tem aquela Aquela animação fantástica Do Resident Evil 2 de make Do 3 de make De você ficar esquartejando o corpo Mesmo depois de já ter Ter matado Olha o isqueiro É esse isqueiro aqui, cara Esse isqueiro aqui que é Cara, eu vou usar isso daqui, mano Olha lá, aconteceu o que eu temia O sangue continuou Continuou amarelinho Não ficou verde, aquele verdão Ah, mas tudo bem Tudo bem A gente Sou principiante no jogo aqui Depois clarei Será que era aqui mesmo? Eu quero ir naquele banheiro Olha a parte que eu achei Parece aquela parte lá do começo do jogo Não parece? E preste atenção bem na musiquinha Olha a musiquinha de fundo Dessa sala aqui Aquela musiquinha suave, sabe De ambiente tranquilo Lembra o que? As salas de save room De Resident Evil Então provavelmente O jogo deve ser salvo Nessa sala Tá com cara de ser isso daqui, ó Essa máquina De toca disco Falar nisso Eu achei um item parecido com esse ali fora, hein, cara Eu achei O que eu vou fazer? Eu vou deixar Vou deixar o isqueiro aqui Nessa sala E vou sair ali Tem um toca disco ali fora, cara Talvez esse toca disco Que eu tenho que colocar aqui Eu juro que eu achei Um toca disco não Achei um disco de vinil Olha aqui um disco de vinil Até com uma foto De um artista famoso ali Da música ali Vamos ver se não é pra usar ali, né Vai que na sorte Eu já descobriu Ah, aí era pra salvar, cara Aí No data Vou salvar aqui Olha aí que maravilha O que que eu falei, cara? Que Isso daqui tava com muita cara E eu posso usar mais vezes? Posso Então o que que eu faço? Eu vou deixar ele aqui no chão Deixar aqui nesse canto mesmo Livre, livre Vou deixar ele aqui Que provavelmente Eu vou usar pra Vou voltar aqui pra usar ele O aparelho de vinil Pra salvar o jogo A faca não quebra isso não, né Aí é querer muito também, né Aquela caixinha ali de música Não tá ali a tua, não, cara Alguma coisa vai acontecer Com aquilo ali Não dá pra pegar Paint de Olha, é um paint de bereta Até o formato do paint Lembra Resident Evil Aqui tudo lembra Resident Evil, cara Esse jogo aqui É uma espécie de parente distante É um primo distante De Resident Evil Daqueles que Não tem aqueles primos Que a pessoa Olha pra cara de um O cara do outro Falando Pô, vocês não parecem primo não Vocês parecem mais Irmãos É o que tá acontecendo Com esse jogo aqui, cara Em relação a Resident Evil Pô, voltei na mesma sala, cara Pelo amor de Deus Isso é perda de tempo Tô perdidinho, cara Perdidinho Eu tô deslumbrado Com esse jogo E ao mesmo tempo Sei lá, cara Sei lá Essa porta não abre ainda Esqueiro não é aqui, não Eu sei que esse esquiro Eu vou usar em algum lugar Essa porta não abre Ela tem uma Um desenho ali Egípcio nela É igual Resident Evil Olha lá Essa daqui tem Um desenho de uma lua Não vai abrir também Provavelmente E essa Tem desenho nenhum Mas também não abre Eu acho que é aquele banheiro Mesmo onde eu fui, cara Outro desenho egípcio ali Opa Caraca Um zumbi ali fora, mano Aí eu já não gostei Deveria dar pra Quebrar o vidro E atacar ele Então já sei Que aquele zumbi Vai pular aqui pra dentro Uma certa hora Ele não tá ali à toa, né Não tá ali de enfeite Olha aí Eu acho que é aqui, hein Olha, é aqui mesmo Aí ela vai conseguir Interagir, né Fazer necessidade Eu sei que ela não vai Aí Pô, tá cheio, cara Caraca Que um tesourão, cara Vai pegar aquilo mesmo? Vou me tornar Aquele personagem Do Clock Tower Ih, rapaz É Alfred Hitchcock Mesmo É Piscose aí Só falta musiquinha O tema da Piscose Ih, rapaz Pô, essa mulher também Pô, ela é bem mole Minha cara A sorte com os zumbis aqui Eu não tô vendo Que eles são tão Ih, tá cuspindo coisa Em mim, cara Caraca Ele vai me matar Ele tá no cusp, cara Morre, criatura Morre Caraca Ele me deu um prejuízo Só se eu não Só se eu não Tira a minha energia O que ele deixa pra trás? Uma cake, cara Ele deixou uma cake pra trás ali Eu não posso jogar A faca fora Que é a única arma que eu tenho Então eu vou deixar o lighter aqui Que é o esquerdo E aqui eu pego o que? Isso Cara Eu tenho isso daqui também pra pegar Ou não? Braids Luke Hustle Of The Old Deixa eu tentar fazer Algumas coisas aqui, cara Já que eu não sei inglês Tem que começar a chutar Algumas coisas Infelizmente Bom, não era isso Então eu vou deixar você Aqui no chão também Como as coisas Ficam no chão Que nem no Vou eu falar Resident Evil de novo Resident Evil Zero Então talvez Eu tenha que voltar aqui Depois, cara Candelabro Tá 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 ligado Bom, não tentei jogar Ali no vaso sanitário, né Aquele item Ó Aquele item Aquele É aquele item Cadê ele? Eu só acho que deveria Aparecer o nome dos itens À medida que eu fosse Passando por cima deles E apertando Aí Vou tentar jogar Isso daqui no vaso sanitário Se jogos assim, cara Tem que tentar tudo Bom, não é Então Ao sair daqui Eu vou levar um item Comigo Vou levar a chave Aí tem que jogar isso fora Livre Agora eu vou pegar A chave de volta Não, você não Cara Cara Cadê a chave Me dá a minha chave de volta Posso perder ela, não Ih, tá batendo desespero Tá igual quando vai trabalhar Sai pra rua E lembra que esqueceu A chave em casa Ou vice-versa Como assim, cara? Então vou deixar o esquerdo Agora Eu acredito I believe Que Essas partes aí do inventário Que não dá pra Colocar item Daqui a pouco Eu devo ganhar, né Uma pochete maior Alguma coisa assim Pra colocar mais item Aí um telefone Ela nem se atreve A tentar Tentar usar Vamos ver Qual o desenho Dessa chave Examine Tem um desenho Egípcio nela, né Examine É tipo um desenho Egípcio Agora eu tenho que prestar Atenção nas portas Que venham a ter Esse exato desenho Essa daqui Tá na cara Que não é Uma assim Eu vou tentando Não vejo a hora, cara De pegar Olha lá Aconteceu Que eu temia Tá vendo Rapaz Ih, ele tá esquivando Isso não é bom É porque aqui Você tem que travar O botão de ataque Não é só apertar Não E você só apertar O boneco Não faz o ataque Entendeu Dá pra pular lá fora Não, não Eu espero que esses Zombies não voltem A vida depois, né Como eu vinha dizendo Aqui pra você Mandar um ataque forte Você tem que travar O botão Essa porta aqui mesmo Como assim não Não, cara É o mesmo desenho Ah, tá Ela não pode Discardar o IP Aí que eu tava falando Você tem que travar O mouse Com força Pra ela dar A facada forte Se você só apertar Ela vai dar Tipo uma facadinha Fraca Entendeu É assim que funciona Ó, o carregamento Tá demorando Aí Bate uma apreensão Será que a próxima tela Nos aguarda Aí Ih, rapá Som de zumbi, mano Mas como é que ele sabe Que tem alguém aqui, cara Eles tem o O olfato aguçado Rapaz, isso tá assustando, mano Que tipo Eu não sei de onde ele tá vindo Aonde ele tá Só se ele tiver lá em cima Até a sombra dela Me assustou agora ali, mano A coisa tá séria E tanta coisa Pra pegar aqui Não dá nem pra pensar Nisso agora Primeiro pensar Nesse combate aí Que esses jumbis Ah, de novo A sombra dela Me assustou Mais uma vez Diz que eu vou aumentar Meu inventário Diz Diz que sim Diz Ah, ela botou Uma mochilinha Nas costas Aí Aumentou Agora eu posso carregar Mais item Posso carregar Então agora sim Eu vou começar a ver O que que eu posso Coletar aqui Ou então Eu posso voltar lá fora E pegar os itens Que eu não peguei ainda, né Posso fazer isso também Vou fazer isso Vou voltar lá Aliás Eu vou até gravar o jogo Eu comecei a fazer Algumas coisas Aqui no jogo Já Já me deu Uma animação Onde será Que é aquela Sala Inducei Agora Agora para lembrar Aqui eu acho que foi onde Eu enfrentei o primeiro zombie É esse banheiro O banheiro é aí Ih, banheiro Melhor Mas posso pegar um creep De bereta É bom ter Que provavelmente A bereta já está vindo Por aí Eu vou dar um save aqui Isso aí Ali Esse bedroom Alitia Bedroom E jogo isso daqui No chão de novo Ahau Cara Agora falta eu achar Aquele banheiro E pegar os itens Que eu joguei no chão Mano Eu vou fazer Mó questão Descarregar isso comigo Esse caixão aí Provavelmente Vai abrir em algum momento Aí vem aquele Zombie Boys Igual tem no No Resident Evil 1 Remake O Zombie Boys Tá ligado? Aquele zumbi que corre Tá arriscado acontecer isso Do jeito que o jogo Tá cuspindo Resident Evil E Silent Hill Não duvido de mais nada Cara Cadê o banheiro? Eu só preciso achar Aquele banheiro Mano Tem item pra caramba No chão lá Tem item de sobrevivência Só pode ser aqui Ah Tô começando até A manjar já As salas Cara Eu tomei um susto Com a água ali Cara Ou seja Porra mano Tempo que eu não senti Essas sensações De me assustar Com qualquer coisa Isso é bom O que que tá falando O que que tá falando This Blade Luke Who's in the world Human Blood Cara Não faço questão Do que possa ser Mas Será que Isso aqui combina Com isso? Não Bom E tem a opção Combinar também Já sabe Que é mais um problema Que nós vamos ter Ali ela não joga nada Não faz nada Ali Aqui eu usei Fosqueiro Não dá pra usar De novo Meu Deus Eu usei o sangue Ih Mas ficou verde Olha lá Agora ela ficou curada Mesmo de vez Olha lá Viu? Então não tava errado Eu não tava errado Quando eu pensei Em questão do De encher o sangue Todo É possível sim Vamos prosseguir Né Fechar a porta Que nós estávamos E Seguir mais em frente Jogar mais um pouquinho Eu espero que o jogo Esteja sendo gravado Aí Por mais perto De 60 fps Caraca De novo Cara Cara Eu vou matar Esse bicho Mano Acabar com essa agonia Essa sala aqui Tá me lembrando Até a mansão Profit Até Cara Tá parecendo muito Com a mansão Da Lara Profit Cheio de De Coletâneos De antiguidade Aí Cheio de coisas Clássicas Aqui E a boneca Também tá lembrando Um pouco A Lara Profit Não leva a mal não Cara Tem muita referência Esse aqui Esse jogo Tá cheio De referência Essa estátua Cara Isso é o que? Uma maçaneta? Dork Nub Provavelmente Eu vou usar Isso em algum lugar Uma porta Quebrada Um espelho Um espelho Um espelho É Tem essa escada Aqui Ela não sobe Como assim Cara O zombie Tá lá Pra cima É Mas é uma escada Quebrada Será que tem que fazer Alguma coisa Aqui Jogar algo Nessa ladeira Nada disso Caraca Não é aqui ainda Algo lá fora Ainda precisa ser feito Aí Nada feito Pra cá Nada feito Não quebra isso Então Tô nessa dependência De fazer alguma coisa Lá fora Pra que destrave O jogo Entendeu? Não adianta Não adianta O grande esposo Esse daqui Não Pra cá O que que nós temos? Vamos começar Pra cá Então Começar A procurar Alguma porta Que esteja Com Maçaneta Quebrada E se for Lá no início Do jogo? Eu não 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 me assustaria Com isso Se viesse A selar É ali A porta Nova Aqui não é Dislocked Não é Cara Cara Não saber inglês É uma merda Cara Não podia Tá passando Essa vergonha Agora aqui Mano Sem inglês Aí ficou assim Na base do Chute Até Descobrir Mano Essa daí Parece que tá Sem a maçaneta Eu tô Eu tô Tô fazendo Confusão Não Ela tem a maçaneta Tem a maçaneta Ali que eu vi Aí A maçaneta Tava quebrada Ela pôs uma ali Tipo que por cima Bom Antes de seguir Eu vou salvar O jogo Mano Acho que é aqui É aqui mesmo É aqui mesmo Agora vamos recolher o vinil do chão Chão não é lugar de vinil ficar E dar mais um save aqui Aí jogo salve Meus amigos Vou encerrar a gameplay por aqui Pra não ficar Muito massificante Pra não ficar um vídeo muito pesado Até porque minha conexão aqui Não anda muito boa Pra enviar vídeo pro youtube Além de não tá dando também Fazer live Entendeu Espero que vocês compreendam Mas um grande abraço meu Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E até a próxima Que nós estaremos dando continuidade A esse gameplay aqui Valeu? Então Tchau e benção E fui Valeu